Olha só, você ficou sabendo que o programa Paraná Mais Verde, o IAT aqui em Santo Antônio da Platina distribuiu mudas de plantas e árvores para quem doasse um quilo de alimento e posteriormente esse quilo de alimento seria entregue a uma instituição de caridade aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina você acompanhou aqui até quando a gente fez a campanha na verdade da data em que aconteceria aí essa troca um quilo de alimento e uma muda de plantinha para a gente ajudar a natureza e também outras pessoas atenção, nosso grande parceiro Flávio Martin, cinegrafista e agora também está entrando na área das reportagens aí ele foi lá acompanhar a entrega desses alimentos para as instituições, uma ou só Flávio? São várias, né? Várias instituições aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina e todos os detalhes você acompanha agora aqui ao vivo na tela do NPTV Notícias, veja aí Meia tonelada de alimentos arrecadados no drive-thru social são entregues a entidades da assistência social e projeto da Ilha de Comer Luiz Carlos, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, agradece a parceria com o IAT, Instituto Água e Terra e a população pelo sucesso do projeto Hoje nós estamos fazendo a entrega oficial dos alimentos que nós arrecadamos no sábado num projeto aí, num drive-thru solidário em parceria com o IAT, Instituto Água e Terra com o apoio da Fanorp, os atiradores do tiro de guerra e o apoio mais importante foi o apoio da população que aderiu ao projeto desse drive-thru. O pessoal levava um quilo de alimento, como vocês estão vendo aqui e trocava numa muda de árvore. E o interessante é que essas mudas de árvore, a gente já tem observado que o pessoal está plantando as mudas de árvore que eles pegaram lá no sábado, estão plantando projeto Paraná Mais Verde, em deixar o nosso Paraná, a nossa cidade de Santo Antônio da Platina mais verde, ter um ar melhor para a gente respirar aqui na nossa cidade. Então eu só quero, em nome da Prefeitura, em nome do prefeito que infelizmente não pôde estar presente aqui teve que ir para Curitiba agora à tarde, mas em nome da Prefeitura, em nome da Secretaria quero agradecer a parceria com o IAT, juntamente também com o apoio da Fanorp, pessoal do tiro de guerra e o mais importante é agradecer a população que aderiu ao nosso projeto e foi participar do nosso drive-thru. O chefe da Regional do IAT, Instituto Agro e Terra, Marco Antônio Pinto, comenta sobre as diversas parcerias com 23 municípios no projeto Paraná Mais Verde e destaca Santo Antônio da Platina. Bom, o Instituto Agro e Terra, dentro da programação em comemoração ao dia da árvore, dia 21 de setembro foi o dia da árvore e como a gente tem uma região muito grande, são 23 municípios que o Instituto atinge, né? A gente fez diversas parcerias com os municípios. Santo Antônio da Platina foi um deles. Aonde, dentro do Paraná Mais Verde, que é uma ação solidária, aonde nós distribuímos mudas de árvores nativas produzidas em nosso viver em Jacarezinho, a gente distribui as mudas nativas e em troca as pessoas doam alimentos, né? Esses alimentos, já em parceria com as secretarias municipais, no caso aqui a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a gente arrecadou esses alimentos doados pela população aonde? Além de ter uma ação bacana do ponto de vista ambiental, que é receber uma árvore nativa, uma muda nativa e plantar essa muda para ajudar no processo de conservação do município, da região como um todo, né? A gente carece de áreas verdes, de áreas bem cuidadas. Uma ação solidária, a gente pode ver esse, um pouco mais de 500 quilos de alimentos que foram arrecadados, meia tonelada, não é pouco, né? Numa manhã, né? Mostra a solidariedade do povo platinense e principalmente essa ação que concilia conservação e ação solidária. Então, o Instituto Água e Terra agradece essa parceria realizada aqui no município, que além disso foram plantadas mais uma boa quantidade de mudas nativas aqui dentro da área urbana em ações de plantios específicos para isso, né? Então, são ações como essa que a gente ajuda a reverter e melhorar a condição de vida da nossa população. Diego, representante do projeto Daile de Comer, comenta um pouco mais sobre o projeto e o quanto essa maravilhosa ação social vai ajudar nossos irmãos mais necessitados. Nós agradecemos primeiramente a parceria do município com todo mundo aí, que colaborou para que esse projeto estivesse acontecendo de fato, né? na prática e o projeto Daile de Comer é um projeto que visa contribuir em meio à pandemia, né? Para matar a fome de muitas pessoas, muitas famílias que estão unidas neste intuito, porque a dificuldade financeira veio, né? E nós estamos aí então enquanto igreja, comunidade, povo de Deus e também agradecemos a Prefeitura Municipal que nos apoiou e este projeto, né? De plantar uma árvore e doar um alimento que vai, com certeza, nos ajudar muito, né? Neste intuito de alimentar muitas famílias necessitadas. Agradecemos imensamente a todos.